Olha quem chegou, olha quem chegou, bora pro react do clássico meu povo, falaram Betão, falaram Rap, que eu não estaria na MRV como se eu estou aqui, olha eu aqui, meu povo, você que tá chegando por aí, dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações, bora pro react do Beto Cabecinha de Ovo e do Rap Choro. No atropelo do Cruzeiro ontem, na arena, meu rival venceu. Começa o jogo! Começa o jogo, Betão! Deixa eu ver aí, foi. Começa o jogo, vamos lá, galão! Coisa linda. Primeiro jogado, Beto. Olha o lançamento ali. Ih, rapaz. A bola vai ficando com o time do Cruzeiro, já parou o jogo. Ih, rapaz. Sai tocando aqui na zaga com o Lemos Lemos passou pra Mariano do lado direito Mariano parou O rap narra também? Que é ele, ó Vai, Berson Valeu, Hulk Vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom Passa do primeiro, do segundo No passe pro Scarpa Faltou um pouquinho mais de mira Afinal de contas, tem quatro jogadores Cruzeirenses na frente A bola rebateu e foi para Escanteio E tem um corpo estendido no chão Beto Guerra, tô empolgado Ele está empolgado O rap choro Está empolgado Igual no dia do Abre as suas asas, pavó Que isso, hein, rap Deixa eu ver, rapão Deixa eu ver Deixa eu ver E tem um corpo estendido no chão Beto Guerra, tô empolgado Olha aí, Breno Olha a confusão Olha a confusão Ih, rapaz Ih, rapaz É asa pra tudo que é lado Pena voando Você vai ficando com o Paulinho Ele volta Escarpa Escarpa Bola Vai, garota Sozinho Edelilson Tá sozinho Edelilson Demorou demais Paulinho Deveu 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 Sobrou pra quem? Pra eles a casa Eu não acredito Eu não acredito Que esse goleiro Deveu Então é só isso não Beto O Edelilson tava livre O Paulinho conseguiu fazer O mais difícil Que era driblar o zagueiro E o goleiro do Cruzeiro Breno Galante Fez milagre Fala dele Rafael Cabral E vamos e covenhamos, tá? Essa defesa do Rafael Cabral Nesse exato momento Foi um a zero pro Cruzeiro O jogo ontem ficou três a zero Porque essa defesa do Cabral Valeu como um gol Olha a chegada deles Arthur Gomes Partiu Vem por dentro Driblou O Otávio Driblou de novo Até pra fora Ainda bem que ele tem mira Mas ele fez o nosso querido O Otávio Vai lá E vai lá Comigo Ah garoto Tá bonito O computador Tá rodando bonito O rap show É muito bom O nosso querido O Otávio Vai lá Vai lá Comigo Ah garoto O computador Tá rodando bonito Ah É ué Olha a chegada do Galo Pelo meio O passe Chamou o Paulinho Não passe Não passe Paulinho Não passe Paulinho Ele matou mal Ele vai dar Ele vai dar Calma 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 Foi nada Foi nada A pressão dos cruzeirenses Viu Que tico Eu vou falar com você uma coisa Mano Veio atleticano Ô Beto Aqui Olhando os seus olhos Inclusive você podia até dar pra lá Vai pra lá Beto fica que nem eu Fica assim Transmitindo um jogo Pra lá e pra cá Atleticano Reclamando de arbitragem No campeonato mineiro FMF Vai passar um olhinho de peroba nessa cara sua Viu Beto A pressão serviu hein Olha Faltinho Nem falta pra mim Nem falta pra mim sim não Falta Falta de jogo Ele travou a bola Falta de jogo É Ridículo Deixa eu ver ali Vamos ver Faltou É Cara desses caras nem queima né velho Acabou 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 o primeiro tempo Você já não tem aquela alegria toda Do começo da transmissão O brilho no olhar vai sumindo A cabecinha de ovo começa a ficar quente O rap choro começa a chorar E o pior está por vir Consciente Comentário consciente Matou Conseguiu jogar a Hulk Matou a bola Não chegou ninguém Partiu Hulk sozinho Na marcação Que isso? Que isso? Glória a Deus Vamos ver se dá certo Vem aí Pavon Agora vai dar bom O rap pediu Pavon Vai dar tudo certo Pavon Paulinho Hulk Só aguardar Só aguardar Rap Só agora que você percebeu? Vamos lá Paulinho Paulinho Muito bom velho Beto Cruzete está querendo ganhar um jogo Está indo para cima Está batendo rápido Vamos lá Paulinho No chão Muito bom Muito bom Hulk para a bola Sai para lá Beto Falta para o Galo É daí rapaz Correu Hulk Bateu Defendeu o goleiro Sobrou na direita A bola vai saindo ali para a lateral É Boa batida Obrigou o goleiro a pular Beto Olha o Galo Escantei para o Cruzeiro Ih rapaz Ih rapaz Ih rapaz Ih rapaz Ih rapaz Gol do Cruzeiro Não não valeu Não valeu Não valeu Impedido Impedido Não não deu Mas eu vi impedimento aqui Calma Está tranquilo Calma Impedido Impedido Não é possível Não é possível Gol legal Agora eu entendi Tinha um animal Demorou um ano Tinha um animal Mas antes Beto Olha aqui Eu tenho para mim Que foi pênalti Não já é Já passou Eu ia te mostrar Ô mano O cara queria achar um pênalti Ali velho Ai vou te falar Falar uma coisa É no lance anterior Do Hulk O rap queria achar um pênalti Para o Hulk Normal Daqui para frente agora Meus amigos Imagens de dor E sofrimento Vai perdendo para o Cruzeiro Em casa de novo É mesmo Beto De novo De novo Que coisa hein Fala Pode acontecer Alguma coisa O que O Galo vai perder Esse time em campo Hoje mais uma vez Calma Beto O Cruzeiro joga melhor Que o Atlético Calma Beto Tem jogo Desanima não O que que foi fazer Ele fez coraçãozinho Para o Atlético O Marlon fez o coraçãozinho Para o Atlético jogar Hoje está na direita O treinador assim Não sabe o que faz Burro 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 Mas não tinha saído Não tinha saído Olha o Cruzeiro Meu Deus Um contra um Ih rapaz Ih rapaz Vai sair o segundo Não Agora a batida Gol do Cruzeiro 2 a 0 Para o Cruzeiro 2 a 0 Parabéns Para esse time Parabéns Bando de Beto Contra golpe Cruzeiro pegou a bola Em velocidade Calma Betão Correu para o lado direito O zagueiro Que era o volante O volante O Beto está doido Para ir embora Não conseguiu dar o combate Se o Beto pudesse Nesse exato momento Ele ia fazer a mesma coisa Que a torcida do Atlético fez Ele ia pegar as coisas dele E ir embora Meu filho E aí chega E faz o 2 a 0 A verdade seja dita O Filipão cagou Na primeira substituição Que foi entrada O Igor Gomes Avisei Não jogou nada Era o pavom Para entrar na direita E no segundo tempo Paulinho que joga Do lado direito De repente Vai para o lado esquerdo Olha o torcedor Tentou invadir Ih rapaz Eu vou Não e também Torcedor Tentou invadir O cara está Sem camisa Só tem para invadir Normal Não pode jogar nada No gramado Mas que merecia Uma pipoquinha Merecia Minha opinião É o seguinte Não pode jogar Nada no gramado Mas que merecia Uma pipoquinha Né Betão Só tem para invadir Está de sacanagem Não pode jogar Nada no gramado Mas que merecia Uma pipoquinha Merecia Minha opinião É o seguinte Filipão Filipão Na minha opinião Substituiu mal Ih O Atlético Não conseguiu Entrar bem em campo Ih Não jogou absolutamente Nada No segundo tempo Aí é foda É o Beto avisou Eu lembro Aí é foda Filipão Caga Nas substituições Cagou Talvez a palavra Não seja cagou Seria Defecou O Atlético O Atlético Não está bem treinado Acabou Graças a Deus Acabou esse sofrimento Acabou A torcida vaiando Os jogadores Ô gente Não Sérgio Sérgio Não Para tudo aqui Olha a frase Do Beto No apito final Olha a frase Do Beto No apito final Cagou No treinamento Talvez a palavra Não seja cagou Mas o Atlético Não está bem treinado Agora Graças a Deus Acabou Esse sofrimento Acabou E a torcida vaiando Os jogadores Correndo ali No gramado Como se fosse um título Tem que Tem que comemorar Porque pode ser o título Pode ser o título Que eles vão comemorar A vitória em cima do Galo Aqui Porque Vamos ver na final Apesar que Eu já estou começando O rap A torcer Para a final Ser Atlético E América Graças a Deus Acabou o sofrimento E o Beto Está torcendo Para a final Ser Atlético E América Com isso Meu amigo Nós não precisamos Falar mais nada Aqui na Cruzeiro Esportes Você que está ligado Aí Curtiu o react O choro O desespero A angústia Da felicidade A tristeza Do sorriso Ao choro Da arrogância A ter que engolir Mais uma vitória Do Cruzeiro Na Arena MRV Com proibição De torcida Com minha proibição Com tudo que vocês viram Por isso aí Meu amigo Dá o seu like No vídeo Se inscreve no canal E também Ative as notificações Cruzeiro Esportes Imprensa Da parcial Zui Branca Cruzeiro Pai do Atlético Dono da Arena MRV E aí Obrigado.